Meu amor, essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe até o meu É o Gravit, é o R-P-B-S O Gravit explode seu paredão Eu te peguei, eu me apeguei E você ficou gamada Eu te peguei, eu me apeguei E você ficou gamada Dá uma segurada, dá uma segurada Dá uma segurada, puta que eu já sei sua caminhada Dá uma segurada, dá uma segurada Dá uma segurada, puta que eu já sei sua caminhada Dá uma segurada, dá uma segurada, dá uma segurada Puta que eu já sei sua caminhada Não vai beber do meu drink nem fuma da minha maconha Hoje as suas amigas tem, hoje as suas amigas tomam Hoje as suas amigas tem, hoje as suas amigas tomam Hoje as suas amigas tem, hoje as suas amigas tomam Toma, 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 toma Hoje as suas amigas tomam, 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 tomam Hoje as suas amigas tomam Para tudo porra, sabe por que? Chegou ele o brabo, DJ Bruna em PZS Pode tirar as criacinha da sala que o Lucas Beat já presente Pode tirar as criacinha da sala que o Lucas Beat já presente Meu amor, essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa É o grave do RBBS, o grave que explode seu paredão Eu te peguei, eu me apeguei e você ficou gamada Eu te peguei, eu me apeguei e você ficou gamada Dá uma segurada, dá uma segurada Dá uma segurada, puta que eu já sei sua caminhada Dá uma segurada, dá uma segurada, dá uma segurada Dá uma segurada, puta que eu já sei sua caminhada Não vai beber do meu drink nem fuma da minha maconha Não vai beber do meu drink nem fuma da minha maconha Para tudo porra, sabe por que? Chegou ele, o brabo, DJ Bruna em PZS Pode tirar as criacinha da sala que o Lucas Beat já presente Pode tirar as criacinha da sala que o Lucas Beat já presente